Esse é o DJ perigoso, o terror do Mandela Ela tá com vontade de passar a noite Até eu falar baixinho no meu ouvido Que mina cruel Não é atriz da Globo, mas já sabe o seu papel Não é atriz da Globo, mas já sabe o seu papel Faça a linda, engole tudo, fala que meu pão tem mel Faça a linda, engole tudo, vai Isabel Faça a linda, engole tudo, fala que meu pão tem mel Faça a linda, engole tudo, vai Isabel Não é atriz da Globo, mas já sabe o seu papel Não é atriz da Globo, mas já sabe o seu papel Faça a língua, engole tudo, pai Isabel Faça a língua, engole tudo, fala que meu ponto é meu Faça a língua, engole tudo, pai Isabel Faça a língua, engole tudo e fala que meu ponto é meu Esse é o DJ perigoso, o terror do Mandela Ela é o milhão dos fluxos, te levam para com o madeleão Ela tá com vontade de passar a noite no hotel Fala baixinho no meu ouvido, que mina cruel Não é atriz da Globo, mas já sabe o seu papel Não é atriz da Globo, mas já sabe o seu papel Faça a língua, engole tudo, fala que meu ponto é meu Faça a língua, engole tudo, pai Isabel Faça a língua, engole tudo e fala que meu ponto é meu Faça a língua, engole tudo, pai Isabel Não é atriz da Globo, mas já sabe o seu papel Não é atriz da Globo, mas já sabe o seu papel Faça a língua, engole tudo, pai Isabel Faça a língua, engole tudo, fala que meu ponto é meu Faça a língua, engole tudo Pai Isabel Faça a língua, engole tudo E fala que meu pô tem mel